Ei, você já pensou em morar em um condomínio fechado, proporcionar conforto e segurança para a sua família? Aqui no Terras Alfa eu tenho lotes, casas em construção e pronta. Essa daqui é uma das opções que está pronta para você morar. Essa aqui é uma das unidades Terras que está quase ficando pronta, contendo três suítes, uma dela com banheira e closet. Essa daqui é mais uma opção duplex, está em fase de acabamento, 265 metros de área construída, quatro suítes com closet. Não só essa, mas outras opções eu também tenho aqui. E para você que ficou interessado, entre em contato conosco e agente sua visita. Legenda Adriana Zanotto